Você é muito bem, então por favor. Ah, quer saber? O Magical que tá? Eu tô aí. Não posso dividir no mesmo ar com esse tipo de pessoa. Porque contamina o meu ar, sabe? Fui. Como pode uma coisa dessa? Fique uma de boletinha de voodoo. Realmente. É, desculpa, moça. É, desculpa, moça. É, ó, desculpa, moça. Não é desculpa, moça. Não, deixa o meu autor.